Olha, e ontem nós colocamos no ar o caso da Rebeca, é aquela trans que foi golpeada com mais de 30 facadas. Olha, deu uma repercussão muito grande, a sociedade já não aceita isso e hoje a Rebeca está aqui na delegacia de Sara porque ela veio prestar o depoimento dela em relação ao caso dela. Vou aproveitar e conversar com ela, já que ela está aqui, a gente veio conversar com o delegado, o delegado está em diligência, não pôde conversar com a gente, mas a Rebeca fez, prestou o depoimento oficial do caso, né Rebeca? Você conversou com o delegado, mas obviamente todo mundo já sabe quem foi, né? Sim, já sabe, mas agora creio eu que a justiça vai ser feita, né? Pretendo, é o que eu creio e o que eu quero. Tá, você conversou com o delegado, contou todos os detalhes, algum detalhe que você esqueceu de falar ontem pra gente, que você lembrou hoje? Teve mais os novos detalhes, só que esses ainda eu não posso falar, porque inclui outras pessoas. Inclui outras pessoas? Sim. Tá, mas a história é aquela mesmo ou mudou? Aquela. Aquela não muda em nada? Não muda, não tem conta. Continua sendo duas pessoas no carro? Continua sendo, sim, eu só quero que sejam pegos e o que eu puder também ajudar nas investigações, no máximo que eu puder eu vou ajudar e eu quero justiça. Essas novas informações que você trouxe, o que poderia mudar o caso? Não sei, agora vamos ver, vai pela justiça. Ele chegou a fazer algum contato com você depois da matéria, você recebeu ameaças? Não, não recebi nada, inclusive eu entrei agora com o pedido de... Medida protetiva? Medida protetiva. Você acha que pode ainda ser ameaçado em relação a esse caso? Ele sabe onde eu moro, né? É isso que é o problema. Mas creio que logo, logo isso vai ser resolvido, se Deus quiser. Tá bom. Tá aqui a Rebeca, ela veio prestar o depoimento ao delegado. Obrigado, viu, Rebeca. Não teve alteração do caso, o delegado a partir de agora trabalha oficialmente no caso. Foi dado o depoimento hoje, terça-feira, né? Tem alguns detalhes que ela não pode informar, que o delegado trabalha sob sigilo, mas obviamente que as diligências começam, né? E começando a diligência, logo, logo, deve ter aí o rapaz preso. Algumas pessoas dizem que já está foragido devido ao tempo do crime que aconteceu, né? Até a data do depoimento. Mas a polícia, a função é trabalhar, é procurar, é ver se encontra para que entregue para a justiça e a justiça, então, faça parte dela.